Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos nesse terceiro trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Fé e Obras, Ensinos de Tiago para uma Vida Cristã Autêntica. Hoje estaremos estudando a lição número 6, a verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Nós temos aí como texto auro Tiago 2, 8 e 9. Todavia, se cumprireses conforme a escritura a lei real, amarás até o próximo como a ti mesmo, nem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. A verdade prática diz, não podemos fazer acepção de pessoas, pois o Senhor não fez conosco. Então o nosso texto auro diz que é pecado fazer acepção de pessoas. E diz aí, fala sobre uma lei real. Qual a lei real? A lei que vem do rei, o rei Jesus. Qual a lei? Amarás até o próximo como a ti mesmo. Ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele fez um resumo de toda a lei dos profetas. Então essa é a lei, é a lei real, vinda do rei Jesus. E nós devemos seguir. Então quem faz acepção de pessoas está descumprindo essa lei. Está valorizando mais a aparência do que a pessoa. Então ele olha exteriormente e dá preferência àquele que se veste bem, que tem um anel de ouro, uma condição financeira melhor, e deixa o pobre humilhado, trata mal o pobre. Então ele faz acepção de pessoas. E isso desagrada a Deus. Isso é um pecado. E na nossa verdade prática nós vimos que Jesus não fez acepção de pessoas. Ele morreu por todos. E indistintamente. E a Bíblia ainda diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele morreu por todos os pecadores, por todos os seres humanos. Lembrando que a predestinação só é possível após você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é antes. Então, você ouviu a palavra de Deus, você creu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A partir daí você está predestinado a ser salvo, a ir para o céu, morar na Nova Jerusalém, estar eternamente com Deus. Desde que você não entre em uma vida de pecados. Desde que você siga, desde que você obedeça a Deus, que você lute contra o pecado daí para frente. Então é como um navio chamado igreja, com um capitão chamado Jesus. E esse navio tem um destino. Ele está predestinado a entrar no céu, na vida eterna, morar para sempre com Deus. Todos que estiverem nesse navio vão para lá. É uma viagem. Então é predestinado. O destino dele é eternidade com Deus. Agora, as pessoas que vão entrando aí, vão saindo do mar. O mar, aí o mundo. E os pescadores que estão no navio vão pescando as pessoas que estão no mar e colocando dentro do navio, que é a igreja. Então todos que entraram no navio estão predestinados à salvação. O navio vai parando em vários portos. E se você descer, você vai perder a viagem. Vai perder o navio. Vai ficar fora do destino do navio. E se você não se comportar bem dentro do navio, você vai ser expulso do navio. Então é preciso que você fique firme, obedecendo a Deus, amando a Deus e lutando contra o pecado para poder permanecer nessa viagem, nessa predestinação. Nessa vida eterna que está aí oferecida a todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então não se esqueça disso, Jesus morreu por todos. Não importa a cor, a raça, não importa a nacionalidade, não importa a etnia, não importa a condição social, nada disso. Todos, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo. Vamos a nossa leitura bíblica, que está aí no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1, versículo 13, que diz Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em excepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também em algum pobre com sódio da vestimenta, e atentades para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, Assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, Tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos, e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfema eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprisse conforme a escritura, a lei real, Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado, E sois retarguidos pela lei como transgressores, Porque qualquer que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, Tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, Também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, Estás feito transgressor da lei. Assim falar e assim proceder, Como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós temos aqui Tiago dizendo que Nós não podemos ter a fé de Jesus Cristo Se nós fazemos a acepção de pessoas. Porque Deus nunca ensinou a fazer a acepção de pessoas. Então todos são iguais diante de Deus. Agora, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, Passam a ser filhos. E aqueles que desejarem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Serão salvos também. Desde que desejem. Desde que se arrependam dos seus pecados, Se entreguem para Deus. Indistintamente. Deus não faz a acepção de pessoas. Ele não escolhe esse para ser salvo e esse para ser condenado. Não. Jesus morreu por todos. Então se nós temos a fé de Jesus Cristo, Nós não podemos fazer a acepção, Separar esse aqui pode ser salvo. Esse não. Ou, esse aqui é melhor, Porque ele usa uma roupa melhor, Então ele é melhor. E esse aqui é pior, Porque ele usa roupa ruim. Não podemos dizer, Ah, esse está em comunhão com Deus, Esse aqui é o salvo. Porque ele tem dinheiro, Ele tem carro, Tem fazenda, Tem roupa bonita. E esse aqui está condenado, Não é salvo, Não tem nada a ver com Deus, Porque ele é pobre, Tem roupa ruim. Não podemos fazer isso. Não podemos olhar para a pessoa, E considerar a aparência da pessoa, Mais importante do que a pessoa. Não é o exterior, Que diz quem é a pessoa. Jesus até disse sobre os fariseus, Que eles são como sepulcros caiados. Então olhou por fora, Está branquinho, Todo pintadinho de branco ali o sepulcro. Mas lá dentro são carne podre, ossos. E assim também, A maioria das pessoas, Que se vestem com roupas elegantes, Pessoas que são muito ricas. Mas é a aparência. Então por fora está muito bonito, Mas por dentro, Então veja só, Tiago está chamando a atenção dos irmãos, Dizendo, Cuidado, Esses mesmos aí, Que vocês estão considerando, Como melhores, São os que arrastam vocês para os tribunais. São aqueles que não pagam o salário direito. Quando pagam, São aqueles que blasfemam o nome, O bom nome que está sobre vocês, O nome de Jesus, Se eles foram batizados, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês são chamados cristãos, E eles blasfemam o nome de cristãos, Falam mal, Dizem que vocês não são de Deus. São esses mesmos, Que vocês consideram como melhores, Como superiores. Então Tiago fala, Aí de uma reunião, Uma congregação, Que ele chama sinagoga, Porque ele está escrevendo aí, As judeus, Que são agora cristãos, Então ele fala, Que numa congregação, Vamos dizer para nós entendermos melhor, Aí a igreja está reunida, Aí chegam dois homens, Aí um está vestido com roupas finas, Preciosas, E tem um anel de ouro no dedo, Isso indicava, Na época do Tiago principalmente, Que aquela pessoa, Podia ser aí um representante, Do governo romano, Uma autoridade ali, Poderia representar também, Ali uma autoridade eclesiástica, Uma religiosa, Um judeu, Ali, Que poderia ser um fariseu, Um saduceu, Alguém que tivesse uma condição financeira melhor, Poderia ser alguém, Que tivesse aí, Muita riqueza, Um rico, Um fazendeiro, Então o que acontecia, Quando chegava então, Aquela pessoa bem vestida, Chegou ali, Ou aquele que estava presidindo o trabalho, Olhou, Viu aquele irmão, Estava vestido bonito, Às vezes nem era irmão, Mas estava vestido, De uma maneira elegante, Bonita, A maneira de pensar do judeu, Era essa na sinagoga, Ele pegava a pessoa, Que chegava aqui, Vestia bem, Que tinha um anel de ouro, Que era uma pessoa rica, E colocava lá, Sentado lá, Perto do púlpito ali, Na sinagoga, E a pessoa que chegava mal vestida, Que era pobre, Mandava se cair em pé, Ou então sentada na escada, Que subia para o púlpito, Sentada no chão, Então era isso que eles faziam, E Tiago está dizendo, Você não pode fazer isso, Você agora é cristão, Você não é mais do judaísmo, Você não é mais da sinagoga, Agora você entra em uma congregação, Você agora é da igreja cristã, Você é um seguidor de Jesus, Você não pode fazer acepção de pessoas, Você não pode mais continuar na prática, Dessa acepção de pessoas, Que antes você achava que estava certo, Então nós estamos vivendo uma época, Você pode ver, Quando chega alguém rico na igreja, Os irmãos mesmo vão atrás do pastor, E mandam bilhetinho, Fulano de tal, Está aí, Querem colocar a pessoa lá no púlpito, Às vezes uma pessoa pecadora, Uma pessoa que vive perseguindo até os crentes, E nessa época de política então, Acontece demais isso, Vamos tomar cuidado, E não fazer acepção de pessoas, Não é porque alguém tem uma condição financeira melhor, É que ele seja melhor espiritualmente, Do que aquele que tem uma condição financeira menor, E a Bíblia ensina exatamente o contrário, Jesus ensina, Que aquele que é pobre, Sente necessidade de Deus, Está sempre buscando, A comunhão com Deus, Ele está tentando ali, Conseguir de Deus as suas necessidades, Ele não tem dinheiro para pagar um bom médico, Ele não tem dinheiro, Para passear, Ele não tem dinheiro para comprar uma boa roupa, Para comprar um bom carro, Então ele sente necessidade dessas coisas, E busca em Deus, Já o rico, Ele não sente tanta necessidade de Deus, Porque ele tem dinheiro para pagar médico, Ele tem um bom carro, Ele tem uma boa casa, Ele vive confortavelmente, E ele tem tempo para aproveitar, Para passear, Para gastar esse dinheiro, Para se divertir, Tem menos tempo para Deus, Já o pobre necessitado, Quase todo o tempo que ele tem disponível, Ele usa para aprender mais sobre Deus, Para orar, Para ler a Bíblia, Estudar, Ele sente necessidade de Deus, E busca comunhão com Deus, Então nós temos que tomar cuidado, Com esse mau pensamento, De olhar a aparência, Considerar a aparência, Da pessoa, E considerar então, Quem está dentro dessa aparência, Aparência mais importante, Do que aquele outro, Que tem uma aparência de pobre, Então aquele que tem a aparência de pobre, Para Deus, Ele é mais rico, Do que aquele que tem a aparência de rico, Porque é aquele que tem a maior necessidade de Deus, Do que o rico, Agora, Não podemos fazer excepção, Não podemos também, Desprezar o rico, Porque ele é rico, O ensino aqui, Não é agora nós começamos a desprezar o rico, Tratar o rico mal, Não, É tratar todos, De igual forma, É isso aqui o ensino, Então tome cuidado também, Para você não fazer excepção de rico, Porque muitas igrejas fazem, A pessoa, Tem uma condição melhor, A condição financeira melhor, E é maltratado, Pelos irmãos, É desprezado, Deixado de lado, Pessoas falam mal dele, Não quer dizer que ele tem uma condição melhor, Ele seja também, Um pecador, Que seja alguém, Que não mereça também, O tratamento, Dentro da igreja, Como irmão, Então, Tomemos cuidado também, Muita gente faz excepção, De rico, Tá, Então o rico, Pode ser rico, Porque ele herdou uma herança, Pode ser rico, Porque é uma pessoa trabalhadora, Uma pessoa inteligente, Deixado de lado, Deixado de lado, Deixado de lado, Deixado de lado,